Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o Chief Simulator, o simulador aqui de ladrão E eu tô aqui um pouco vermelho, eu peguei só ontem, eu fui na piscina e não passei muito protetor Na real eu não passei protetor nenhum, eu não recomendo isso pra vocês Eu tô vermelhão agora, então por isso que eu tô com o nariz vermelho que tava de óculos Tô com o braço todo vermelho, peito todo vermelho Enfim, tardeira pra caramba, mas vamos continuar aqui a gameplay de Chief Simulator Não se esqueça, se tá gostando da série, deixa aquele like pra ajudar E paramos aqui quando o Vini falou que vamos precisar aprender a abrir fechaduras normais, alguma coisa assim Então provavelmente eu vou ter que aprender habilidade nova E a habilidade nova é aqui ó, na habilidades, claro E eu já tinha lembrado isso aqui né, ok E essa aqui agora eu posso aprender Engraçado né, que tipo, não mostra que... Tinha que ter um desenho diferente aqui né, pra mostrar que você desbloqueou já ó Ah, se bem que... né, entendi, é um desenho de um cadeado aberto né, faz sentido Então realmente não tem nada a ver, eu achei que esse cadeado é porque a habilidade tava tipo, fechada né Não tava liberada ainda Mal tempo dessa aqui agora, que é o Lockpick 2 A fechadura fáceis com uma gásua, uma gásua só? As duas são com uma gásua Mas eu acho que eu só posso aprender essa mesmo Beleza Vamos aprender né, nível 2 E vamos agora Aqui né, exatamente Vamos aqui É diferente a fechadurazinha aqui já lá Ah, eu tenho que comprar a gásua? Ou não? Tenho Vou ter que ir lá no shopping então Nosso computador né Parece que eu vou resfriar um pouco também, caramba Meu nariz é estranho agora ó E vamos comprar aqui A nova gásua né Seria aqui ó, gásuas Mas essa daqui é normal mesmo? Acho que sim, eu vou comprar uma dessa aqui Eu não sei se é essa né Vamos ver Lanterra Ah, não É isso aqui Ah, a gente tava usando essa daqui ó Gásua simples Agora eu comprei a gásua Beleza É gásua, gásua Que fala eu não sei Vou falar gásua Vamos lá agora T Ah, ia ser diferente mesmo lá Caramba, que legal Esse daí é um Tipo um negócio de chave bem mais Mais Como é que eu posso dizer? Mais trabalhada lá Tem que descer A mola aqui eu acho De cada um Acho que é isso mesmo E na hora que todos batem embaixo A fechadura se abre né Vamos lá então Vamos lá Abrir este daqui Como é que eu faço? Você precisa bloquear o pino Enquanto essa sobe Como é que eu bloqueio o pino? Ah, o S Beleza Aperto o S Ah Ah, para bloquear O botão esquerdo do mouse Legal Entendi Aperto o S E na hora que aparecer a opção ali Olha lá Você aperta O botão esquerdo para bloquear Ah Caramba Se erra volta tudo Interessante Também descobrir isso aqui Ó Espera ele bater Na hora que ele bater É meio que aleatória a chance De bater ali embaixo Pode ser de primeira viu Ou pode ser tipo Depois de vários cliques Vai meu irmão Olha Caramba Esses últimos aqui Opa Eu ia falar que esses últimos Mais difíceis Mas foi facinho até Bora lá Vini Novo emprego Eu tenho que quebrar o banheiro Com o pé de cabra Tá Vista verde 113 Quantas horas agora? 11 da noite Eu vou dormir Porque está muito tarde né Ou será que é melhor fazer isso de noite? Acho que é melhor fazer de dia né Porque o pessoal não vai Sei lá Reparar tanto assim Eu vou acordar umas 8 da manhã E vamos lá Quebrar essa privada Eu tenho que ver se tem emprego novo também né gente Deixa eu ver se tem emprego novo aqui no computador Pra gente Rua Vista Verde É não tem Só tem esse mesmo do momento Que é o de quebrar a privada Então é a rua Vista Verde de novo né Como sempre 113 Eu não lembro se eu tenho Coisa pra vender né Ah tem um quadro ali Esse quadro eu tinha que vender Achei que eu tinha que entregar Não Pera aí Pera aí É verdade Calma aí Calma aí Eu não sei se era isso né Depois daquele último vídeo Eu não cheguei a jogar mais Eu não sei se eu tinha que vender isso aqui no No mercado negro né Vamos ver aqui Nada Ó posso vender o rádio aqui Ganho mais dinheiro Aqui não Outros não Antiguidades não Então o quadro Não é aqui Mas o quadro Cara que viagem Ué O quadro tá lá no No meu carro Eu vou ter que fazer o que Porque Eu não sei se eu consigo vender Ele lá pro cara do Da lojinha lá De penhores né Penhora e tal Mas vamos tentar Vamos tentar vender E vamos ver se eu vou ganhar Algum dinheirinho bom com ele né Ó o quadro ali atrás Olha lá Então se ele tá ali É porque eu não vendi Os itens aí Tem a panela aqui só Vou vender ela Eu vou tirar ele Porta-malas Mas o problema é que eu não sei Se eu posso vender A gente leva aqui pra dentro Ó E Fala com ele Daí aparece Acho a opção Olha lá Dá 40 Ok eu preciso Ah o cara falou que precisa disso Então Eu espero que seja o cara Que precisa disso Não eu Se for eu eu tô ferrado Porque aí eu vou ter que começar Tudo de novo pra Recuperar Ah Legal lá Itens grandes Se deposita aqui no balcão Interessante Tipo O A televisão Né O quadro Eu deixei no chão Funcionou Tá ótimo Vamos lá agora então Fazer essa missão de quebrar A privada na casa 103 Por que quebrar uma privada né gente Tipo poxa Um lá era de quebrar janela Beleza Eu até entendo né Porque Eles não queriam contratar Uma empresa lá Pra colocar novas janelas E a gente tinha que fazer isso Pra eles serem obrigados A contratar essa empresa Negócio assim né E Será que a privada é o mesmo esquema Tipo Eu tenho que quebrar pra eles Onde é que é Acho que ele pra baixo né Tem que quebrar pra eles contratarem Uma pessoa pra arrumar pra eles É isso Bom Se a 109 é aqui A 110 ali na esquerda E a 111 é lá na frente A 111 é aqui A 111 é Então só pode ser Pra onde Não sei Aqui Não Aqui não tem mais casa É lá em cima Será Ah não Pera aí Eu acho que é aqui embaixo Deixa eu voltar aqui Sem quebrar o O poste Eu acho que é aqui embaixo Vamos ver se essa aqui É 112 Ó Essa aqui 108 Ué rapaz Então é lá em cima né Então é lá em cima Igual que a gente conhece Os números aqui Ó Tem como colocar uma câmera Ali naquele Eu atropelei um pedestre Sem ver gente Meu Deus O meu quadro tá aqui não Beleza O checkpoint foi salvo aqui Ótimo Caramba Por essa eu não esperava Atropelei um pedestre Sem querer Será que isso já conta na missão E quando eu completar ela Eu vou perder ponto Tipo minha nota já não vai ser Nota boa Porque eu atropelei um pedestre Vai vendo Tá vendo aí Ó Isso aí Funciona até na vida real No jogo Se você estiver olhando pro lado Sem prestar atenção No que tem na sua frente Você né Pode causar um acidente Na vida real É verdade também Se você estiver tipo Dirigindo olhando Se o celular e tal Você ou mexer no celular Igual muita gente faz Você pode causar um acidente Então se Sei lá Um dia você estiver no carro aí Seus pais ou algum amigo E estiver dirigindo E olhando o celular Fala pra parar de olhar o celular E concentrar no trânsito Porque pode acontecer Uma tragédia aí Né Pode acontecer aqui Ainda bem que isso aqui É só um jogo Bom Então deve ser Aqui ó Agora apareceu a marcação ali Amarelinha 113 É aqui? Cara Pelo menos que Meu carro vai ficar muito exposto Aqui né Vou deixar o carro Até na casa da frente Aqui ó Bom Não sei se eu posso Deixar aqui Mas vou deixar Nossa Assessionei bem até Cara Tá Então é aqui ó 113 Parece que não tem ninguém não Ué Ah Esse lockpick aqui nível 3 gente Pra abrir aquele nível 3 ó Aqui eu já posso abrir Ah beleza Ih Isso aqui é aquele de Pera aí Beleza Opa Boa Abre Abre O bom que se você não quebra Você não gasta ela Se você quebra Você perde A gaso que você tinha né Ó já tem a janela aberta ainda Tipo deixaram pra mim aberta Vamos ver se tem dinheiro Ó tem um radinho aqui Que eu vou roubar Vamos ver se tem dinheiro Que também em cima das mesas né Ó Churrascare Churrascare não né Churrasqueiro ali da hora Fonezinho de ouvido Bacano Ok Então beleza Vamos tentar entrar nessa casa Tentar fazer pouco barulho né Tá fazendo muito barulho ali Pera aí Entra aqui Eu acho que a casa tá vazia Mas vamos andar abaixado aqui Roubei uma câmera Tem muita coisa nessa casa Pra roubar Uma chave aqui Essa é a chave da frente ali Opa Dinheiro Bom tudo que a gente abrir Vamos tentar fechar né Caramba Tô pegando muita coisa Essa casa aqui é muito boa Pra roubar Nossa O problema é É averiguar Olha Caramba Posso pegar Ah Agora encheu Mas posso roubar muita coisa Minha mochila tá cheia Bom O que eu posso roubar aqui agora É dinheiro né Ah eu vou ficar olhando Essas gavetinhas aqui não Galera Sem contar dinheiro Aqui ó Dinheiro geralmente fica em cima Das mesas né Então vamos tentar achar Aqui os dinheiros Vamos só abrir essa daqui Que eu tô com sentindo Não tem nada aqui não Ok então Ah essa aqui já é aquela Diferente Espera aí Espaço não S E na hora que O que cancelou meu jovem Na hora que bater ali embaixo Você aperta o botão esquerdo Do mouse Opa Acho que se você errar Duas ou três vezes Ele cancela O negócio assim Caramba Tá indo muito fácil agora Foi de boa Gostei Gostei mais desse aqui Do que do outro Vou mandar abaixar Opa a porta tá aberta ali Ó Dinheiro aqui em cima Como eu falei né O dinheiro Geralmente ficam jogados Ó Mais dinheiro aqui Em cima das mesas Dá pra pegar essa garrafa aqui Se eu tivesse espaço Daria né Ó Tem um barulho ali Ai meu Deus Mulher Espero que você não seja Dona dessa casa aqui Que é isso Ué vocês viram Brilhou um negócio aqui Caramba Tinha olhado um negócio Que não era isso aqui Estranho Tá Eu tô procurando aqui Dinheiro antes galera Pra poder sair daqui com Com bastante grana Ó Tem mais dinheiro aqui também Tá vendo ó É bom você ficar procurando Dinheiro Ah cinquenta Tá vendo Eu ia perder cinquenta Se não tivesse olhado aqui Bom Acho que não tem mais nada Pra cá não Temos agora que quebrar Esta privada aqui Mas aqui pode ter Mais dinheiro Ah pra esconder É um quarto de criança Aqui ó Os brinquedos e tal Não é possível Ter dinheiro aqui Em cima da mesa Do quarto de criança né Não tem não Se não a criança Seria pego né Ou pode ser a mesada Dela também né Não sei Depende da idade Eu nunca ganhei mesada Na minha vida não Mas eu sei que tem Muita gente que ganha Tá então Puxa aqui o pé de cabra E Pó Plau Boa Consegui Bora meter o pé Lembrando que eu vou Tirar isso aqui né Eu tô com a chave Dessa porta aqui Agora eu posso abrir Normal ó Meu Deus Fecha rápido Fecha rápido Fingi que nada aconteceu Bora meter o pé aqui agora Andou devagarzinho Para os vizinhos aqui Não repararem nada né E agora temos Que fugir Agora tem que achar Acho que aqui eu posso fugir Não posso Ah tá vindo um carro ali Eu não sei se aqui é o finalzinho E tal Mas vamos tentar Carrão hein Imagina se eu bato ali Prejuízo Dinheiro todo que eu peguei Eu tenho que gastar Ah boa Consegui Bora aqui então Na loja de Na verdade eu vou pra casa primeiro Por que eu gosto de ir pra casa primeiro Porque Tem algumas coisas que a gente pode vender No mercado negro Pessoal Lá no site Opa Cinco estrelas 20S Moleque Boa Lembra-se de gastar Beleza Só que eu vou gastar As pontes de habilidades Quando ele quer pedir Pra aprender habilidade nova O Vini no caso né Ó Próximo Uh que legal Aprender a escalar Parede igual o Homem-Aranha Ok né Vamos lá então Mas antes Eu vou olhar aqui primeiro No meu Radinho No meu Radinho não né No meu Computadorzinho Se não é Black Bay Alguém tá procurando Alguma dessas coisas aqui Que eu roubei né Eletronic Nada Nada É então Ninguém quer comprar nada Do que eu peguei Então a gente vai ter que ir Na loja de penhoras Qual que é Pera aí A missão tem que Aprender nível 2 De agilidade Pra subir É subir tipo Muro pra roubar as coisas Então Eu sempre esqueço né Tem que apertar o S Que eu sempre vou ali Agindo que ele quer habilidade Qual que é então Esse aqui Agilidade Pera aí Tem que aprender nível 2 Nossa Ó tem nível 1 já Ué Caramba Eu tenho 2 pontos Não tem 2 pontos Será que eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou prender aqui E daí eu teria que prender Isso daqui Não é Ó Porque ali em cima Tá ali ainda Aprenda agilidade Level 2 Suba de nível Roubando coisas Então Eu vou ter que ver Se tem algum trabalho Aqui pra eu fazer Bandido de aluguel Tem Boa Então vamos lá na casa Ih rapaz Uh Roubar quadro de novo Ah tem que quebrar Ou roubar a pintura Beijo Mas Eu não lembro Aquela outra pintura lá Eu também tinha que quebrar Ou roubar Não lembro agora Eu acho que Tinha um negócio Que se eu quebrasse Eu não ganharia o dinheiro Da venda Do item Só que é mais difícil Você fugir Porque é um negócio Um trambolho Então você tem que Fazer um negócio Tipo mais Bem trabalhado Eu vou fazer o seguinte Agora é quantas horas Acho que agora Eles não estão em casa não Eles devem ter saído pra eu trabalhar Então eu vou aproveitar Eu vou averiguar Se eles estão lá Mas eu tenho que ir na loja De penhora Se eu vender essas coisas Que eu tenho aqui Senão eu não vou conseguir roubar Mais nada né E daí a gente vai lá E depois a gente evolui E consegue liberar A habilidade nível 2 Lá de agilidade né Pra escalar as coisas Olha aí cara Não tem como vender tudo não? Acho que não Fonezinho Caramba Fonezinho É mais caro que a câmera Ok E a taça vale só 2 Bom que eu não pego ela nunca mais Mas também eu ocupo pouco espaço né Beleza vamos lá Vamos sentar aqui no banquinho Será que tem como comprar Um carro novo depois? Seria bacana Imagina Andar lá com o carrão Pra ninguém reparar Que a gente é bandido mesmo Tem a casa 112 Eu lembro que a 112 É lá em cima do morro né Então eu já não vou Fazer besteira dessa vez Ficar procurando ali embaixo E atropelar um outro pedestre Vamos lá Sneaking Que é a habilidade de Não é uma habilidade né Mas É você andar agachadinho Silencioso E também eu fui burro Por quê? Porque eu tinha esquecido né No vídeo de passado Eu reparei Que no mapinha ele mostra Onde ficam os números Das casas Então tipo Eu tava vacilando aqui lá Porque o 112 Fica lá em cima Dá pra ver ali Onde que fica ó 103, 112 lá em cima Ih tem gente na casa Ai complicou Deve ser tipo Uma dona de casa então né Tipo a pessoa Cara eu vou Vou fazer o seguinte já Eu vou deixar o carro aqui ó Porque aqui é só Meter o pé E subir pra lá Vou deixar o carro aqui Espero que ninguém veja né Eu tenho que primeiramente Achar a pessoa Que tá aqui em casa Ah não tem não Parece que tá vazio então Parece que Que eu dei sorte então Opa E aí meu jovem Tudo bem com o senhor? Nossa Os donos da casa Apareceram do nada São eles? Caramba Meu Deus Quase Olha o quadro ali Quase que eu faço Uma besteira muito grande aqui Passou um carro aqui agora Aí complicou Bom mas é só olhar ali Pelo Pelo mapa No mapa ele mostra Sem pessoas se aproximando Então tem que ser rápido 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 Meu Deus Tá vindo gente Boa Mais um Boa Rápido Entra 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 Meu Deus Cara Bom Espero que aquelas pessoas Não sejam os donos daqui Cara Essa missão aqui Tá tão tensa Galera Que eu acho que Eu nem vou roubar nada não Olha o passo deles ali Mentira que me viram Ai meu Deus Fala que eles não vão entrar aqui não Você fez exclamaçãozinha Verde ali Cara Galera Essa missão aqui Tá muito tensa Pra mim Eu só vou tentar roubar Esse quadro aqui mesmo E vou meter o pé Então ó Vou pegar ele O valor dele Eu não sei quanto que é Eu posso só destruir ele Tem câmera aqui Meu Deus Não Solta isso aqui Solta o quadro Entra Meu Deus Esse é o cara puta Aí complicou Será que eu consigo fugir? Rápido Antes que a polícia chegue A polícia chegando Já era Não Fui preso Ai meu Deus Gente Caramba A casa tem alarme então Não é possível Eu vou ter que quebrar as coisas Caramba E a porta ela não fica Ela não fica Aberta né Tá Então roubar aqui de novo Tem que ser rápido aqui Vamos lá Antes que me vejam O problema é que eu não sei Se o quadro Eu vou deixar a porta aberta galera Vou ser bem rápido aqui agora Pra já roubar e meter o pé Ó beleza Abre a porta Não fecha não Porta Na moral Fica aberto aí Tem que ser rápido Beleza Roubei Eu não sei se tem alarme nessa casa Eu acho que não Acho que eles só tinham me visto mesmo Tá Deixa aqui aberto mesmo Meu carro tá lá longe Olha o jovem ali Será que ele viu Que eu tava roubando Viu Não vai fazer nada Com sombrio não Só passa direto aí Ah não Polícia de novo Rápido Guarda aqui Mete o pé Vai Guarda ali Mete o pé Tem que ser rápido galera Missãozinho difícil Será que eu não consigo Fugir Consigo É isso quando eu fugir Ainda bem que eu deixei o carro Naquele Naquele lugar ali mais Como é que pode dizer Mais É Estratégico né Pra fugir Vou mandar mal Porque eu falei a missão Né Uma estrela só F Acontece né cara Nem tudo São rosas São flores Mas consegui roubar o quadro Então eu vou ganhar uma graninha extra Ah mas aí Me ferrou Me complicou demais Por que Eu precisava fazer uma nota boa Pra evoluir Não consegui Então vou tentar aqui Arrumar outro emprego Será que vai ter Pessoal Voltei aqui Por que Porque eu consegui Subir de nível Quando você vai Pra cidade de novo Né Pras casas lá E mesmo sem missão Você consegue roubar As coisas E sair da cidade Você consegue fugir Você ganha experiência E eu consegui Fiz 4 estrelas Pode ver Roubei aquela mesma casa Que eu tive que ir lá Quebrar a privada Eu não mostrei pra vocês Porque eu não sabia Se ia dar certo Mas enfim Eu roubei aquela casa lá Roubei uns itenzinhos Que eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Fiz a nota S E ganhei experiência suficiente Pra evoluir Beleza Roubei esses itens aqui Se eu vier aqui no meu inventário Tá vendo Não isso tudo aqui Tipo Cadê Aqui ó Vaso de flor Esse receptor aqui Vaso cinza Tem televisão Também tá no carro Então Eu consegui roubar isso tudo A televisão tá aqui É um monitor na verdade A televisão Sei lá Aqui Tá vendo Bom Por hoje é só No próximo vídeo A gente aprende essa habilidade Nível 2 E a gente também Rouba casa usando ela Beleza Espero que você tenha gostado desse vídeo Um beijo Um queijo Um abraço Até mais Fui Tchau Tchau Tchau